Mãe, eu tenho tanto que te agradecerá O meu amor é infinito por você Minha proteção, maior exemplo nessa vida Meu Deus, proteja minha mãe querida Ensinamentos que pra sempre vou levar Meu coração eternamente irá te amar Minha guerreira, pai e mãe, melhor amiga Pra senhora mãe eu devo minha vida Quando pequeno tanto trabalho eu te dei E quantas noites não dormiu quando eu chorei Quanta dificuldade você não enfrentou Mas os seus filhos nunca abandonou Nosso alimento que jamais deixou faltar Tirava da sua boca pra nos alimentar Nos educou, sempre segurou nossa mão Cuidou bem de mim e cuidou bem dos meus irmãos Mulher guerreira, senhora é um exemplo E pela mãe que tenho agradeço a todo momento Seu dia é todo dia, pra minha senhora é tudo Parabéns minha mãe, saiba que eu te amo muito Mais que especial é minha mãe querida Feliz dia das mães pra senhora é todo dia Desde que nasci me dando tanto amor Gratidão meu Deus pela mãe que me deu o Senhor Mais que especial é minha mãe querida Feliz dia das mães pra senhora é todo dia Desde que nasci me dando tanto amor Gratidão meu Deus pela mãe que me deu o Senhor Gratidão meu Deus pela mãe que me deu o Senhor Quando pequeno tanto trabalho eu te dei E quantas noites não dormiu quando eu chorei Quanta dificuldade você não enfrentou Mas os seus filhos nunca abandonou Nosso alimento que jamais deixou faltar Tirava da sua boca pra nos alimentar Nos educou sempre segurou nossa mão Cuidou bem de mim e cuidou bem dos meus irmãos Mulher guerreira a senhora é um exemplo E pela mãe que tenho agradeço a todo momento Seu dia é todo dia, pra minha senhora é tudo Parabéns minha mãe, saiba que eu te amo muito Mais que especial é minha mãe querida Feliz dia das mães pra senhora é todo dia Desde que nasci me dando tanto amor Gratidão meu Deus pela mãe que me deu o Senhor Mais que especial é minha mãe querida Feliz dia das mães pra senhora é todo dia Desde que nasci me dando tanto amor Gratidão meu Deus pela mãe que me deu o Senhor Gratidão meu Deus pela mãe que me deu o Senhor Gratidão meu Deus pela mãe que me deu o Senhor Gratidão meu Deus pela mãe que te amo Gratidão meu Deus pela mãe que te amo Obrigado.